O Nath Vila O Nath Vila Atzoljon a gitár, tánczoljon a chucigár A mondopenghez megáltas Atzoljon a gitár, tánczoljon a chucigár O, sý però som, animation s'objet a tämän a marsom A loma úi, diga, 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 diga. A penyés me gáltást, vira, zúljon a gitárt, tánzoljon a succigárt. A mondo penyés me gáltást, vira, zúljon a gitárt, tánzoljon a succigárt. Música A Naga Pipa Yamarati Música Kihobi, kihati A Naga Pipa Yamarati Música Música A Mondolcsoro Tiga Gyerek az játi A Naga Pipa Yamarati Música Kihobi, kihati Música 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 E da manja, ratione é o que eu vim Foi um bom bom, que eu realmente Eu sou tão tão lento Agora eu sei, a da 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 Foi mal, foi mal. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal... Obrigado.